Farol Auxiliar Laser LED da Tarpon, um produto aí que promete mil metros de alcance e a gente vai fazer o unboxing dele aqui e vamos dar um jeito de testar para ver se ele vai funcionar bem, né? Bem como promete aqui na caixa. Bom, eu sou o Fábio Fiorezzi, professor do curso de Autoelétrica aqui da UPMotors e apaixonado por carros desde criança. Se você curte esse assunto tanto quanto eu, pode ficar à vontade e se inscreve aqui no meu canal onde toda semana eu estou postando vídeos sobre autoelétrica, instalação de som e administração de oficina. Conhece alguém que curte esse conteúdo? Compartilha com ele também. E quando tiver qualquer dúvida aí sobre autoelétrica, é só entrar no YouTube, digita o problema que você está tendo, digita UPMotors do lado, que vai aparecer um vídeo meu para te ajudar a resolver o problema, tá? Muito bem, então hoje a gente vai falar sobre esse produto aqui, que é uma coisa diferenciada no mercado. Um farol com um facho central muito longo, tá? Ele promete aqui mil metros e ele tem uma intensidade de força incrível, tá? Eu vou tirar ele da caixa aqui, a gente vai analisar ele, né? Vamos fazer os testes, como eu faço sempre aqui no canal. E depois a gente vai fazer uma análise, uma constatação juntos aí, depois da gente fazer os testes, para ver o que você achou desse produto, se a tua opinião é igual a minha, né? Bom, vou pedir para o Bruno mudar a imagem para a câmera aqui de cima, tá? Está gravando lá. E a gente vai abrir juntos a caixa aqui, tá? Vou abrir juntos. Eu já abri a caixa para olhar, tá? Normalmente eu faço assim, eu abro para olhar o produto, ver como é que ele funciona, entender como ele funciona, depois a gente abre juntos aqui para você ver como é que ele vem embalado, né? Como ele vem dentro da caixa, tá? Ele tem bastante proteção, tá? Esse material aqui, ele é excelente para proteção, muito melhor que isopor. Está aqui ele, tá? Vem o farol mesmo, com o rabicho já de fios. Vem aqui umas ferragens, já vamos olhar. E a caixa, o manual aqui diz, né? Spot, foco fechado, alcance mil metros. Tensão nominal de 9 a 60 volts. Laser LED. Ele diz aqui o consumo também da lâmpada, vamos ver. Aqui, ó. Laser LED 25 watts. É um consumo bom, é mais ou menos o consumo de uma lâmpada de farol de LED, tá? Então ele não consome muita energia. Se colocar dois ou quatro desses aqui, não vai precisar de fio muito grosso, relé muito grande. É normal que nenhum. O consumo de energia de um farolete é normal. Mas a performance promete ser extraordinária, né? Tá. Vamos olhar a ferragem, depois a gente vai olhar o farol mesmo. Vamos ver aqui. Enquanto isso, eu quero que você comente aqui embaixo para mim. Se você gosta de ver produtos novos assim, produtos diferentes, né? Lançamentos. Se gosta de ver isso no canal, então comenta aqui para mim. Gosto de ver vídeo de produtos novos, de testes, de análises. Então, com isso eu sei que você está gostando e sigo fazendo vídeos dessa forma, né? Tá. Ele tem aqui, ó. O suporte. Ele é uma coisa diferente porque ele já tem um desenho aqui de encaixe, ó. Aí ele tem o parafuso que vai ali e fecha a cabeça dele ali, ó. Aí dá para regular um pouquinho para abrir e fechar. Tá. Aí tem a ruela hipórica dele aqui. Ah, porque vai na chapa do carro, né? Por isso que essa é uma ruela de pressão. Esses parafusos têm jeito de ser de inox, tá? Eles têm uma... Uma... Uma cara bem brilhosa, assim. Eu acho que é inox. Para ver se é inox é só nós pegar um imã aqui. Deixa eu ver. Eu tenho um imã aqui na minha maleta que eu uso para... Quando cai alguma coisa dentro do motor do carro que a gente não consegue pegar, eu uso esse imã aqui para pegar lá embaixo. Vamos ver. A ruela é inox. Não. Se é inox não pega. Então não é de inox, mas é um galvanizado bem resistente aqui pela aparência dele, né? Tá. Aí isso aqui vai aqui, né? Vou botar o fio para cá. Vai aqui. E aqui vai o parafusão lá que segura ele. Tá. Beleza. Então ele é um farolete feito para adaptar, tá? Para adaptar. É lógico que isso aqui... É... Ele não é feito para usar na rua, né? Na rodovia, assim. Porque ele ilumina realmente muito longe. Então, por mais que a gente regule ele para baixo, assim, ele pode acabar sem querer virando. Virando aqui na regulagem, né? Assim. E aí sobe e dá na cara do outro motorista. Então, se for utilizar num carro, ou numa caminhonete, ou num caminhão, para usar na rua, na rodovia, eu não sei se é permitido por lei, tá? Mas se for usar, coloca na luz alta. Então, só vai acender quando tu der luz alta no carro, né? Ou no caminhão. De qualquer maneira, ele é feito para luz alta, porque ele tem o foco direcional, né? Aqui, ó. Spot, foco fechado, tá? Entre parênteses aqui. Então isso aqui vai servir para iluminar longe. Perto, espalhado, ele não vai iluminar muito, porque ele não é feito para isso, né? Então, se for ligar no carro ou no caminhão para andar na rodovia, é melhor colocar na luz alta, tá? Mas eu não tenho certeza se é permitido por lei. Bom, enfim. Esse é um produto desenvolvido para ser usado mais para a linha off-road, tá? Ou para a linha de trator, colheitadeira, máquina de passar produto agrotóxico nas plantações, que vai precisar focar longe, assim, muito longe. Então, esse é um produto especial, específico para isso. Por isso que ele tem esse suporte reforçado, ele pode pegar água, ele pode pegar chuva, ele... Eu não sei aqui se ele pode ficar submerso, mas eu acho que sim, porque ele tem uma baita de um anel de borracha ali por dentro. E ele tem um aro aqui por fora, parafusado com quatro parafusos, ele é todo de alumínio. Ele é fechado atrás, ele é selado aqui, ó. Tem uma borracha com o fio bem prensado. Ele sai o fio aqui, exatamente para a gente não precisar desmontar e ligar fio lá dentro. Então, tu vai emendar o fio aqui fora. Então, eu acho que sim, que isso aqui pode pegar muita água e não vai ter problema, tá? A única coisa que poderia queimar esse LED aqui, pode ver que só tem um LED lá dentro, ó. Só um LED. E aí, todo esse globo ótico aqui, ele concentra a luminosidade para sair tudo num ponto só. A única coisa que faria esse LED queimar é o calor, a temperatura. Mas ele tem um baita de um dissipador aqui atrás, ó. É grande mesmo. E todo ele é de alumínio. Então, todo ele se transforma num dissipador de calor. Porque o alumínio é o material que mais conduz calor, né? Então, a lâmpada vai esquentar aqui atrás, consequentemente vai esquentar tudo para cá. E é mais partes aqui de alumínio em contato com o ambiente, né? Com o ar. E aí, ele vai refrigerar também. Por isso, é praticamente impossível queimar esse equipamento aqui, tá? Pra ligar ele é muito fácil, né? Ele tem aqui uma... Deixa eu desencapar um pouco do fio aqui. Ele tem um chicote com dois fios. Aqui. E é um vermelho e um azul. Fio vermelho e fio azul, positivo e negativo, né? Não tem... Não tem erro, assim. Deixa eu abrir aqui. Tá? Vermelho é positivo, azul negativo. É bem... bem tranquilo. Desencapar os dois. Vamos ver lá. Agora vou ligar aqui. Negativo no preto. Positivo no vermelho. Dá uma faisquinha de consumo, né? Normal. Olha como ele isola a luz, ó. Eu baixo aqui, ele isola tudo, ó. Quando eu começo a levantar, que ele começa a iluminar. Ó. Tendo aí a meio metro... Aqui, um metro da mesa, da bancada, ele já fecha o facho, ó. Tá? E nota que ele tem bastante luz na volta também, ó. Isso aqui... Deixa eu botar aqui. Assim. Assim pra ficar melhor. Aqui. Essa luz que tem aqui, ó. Nesse ponto do centro até aqui fora, ela vai auxiliar na iluminação perto. Mas é perto do carro, quero dizer, né? Mas ela só auxilia. Não é o poderoso dele mesmo, é o centro aqui, tá? E ilumina muito mesmo. Chega até a aquecer um pouco aqui. É um laser LED, realmente, tá? Bom. Bacana seria fazer um teste disso aqui de noite, né? Na rua. Medindo a distância. Isso seria bacana mesmo, né? Ah, tô zoando. Eu ontem de noite, eu fui lá e fiz um teste na real mesmo com esse farol aqui. E o teste foi muito legal, tá? Muito bacana mesmo. Recrutei a turma aqui em casa pra me ajudar a filmar. Eles filmavam, a gente olhava no GPS, a distância que a gente tava dos obstáculos. E enquanto eu focava lá, e a gente analisava até onde ele iluminava, né? Então, confere aí comigo. Bom, e pra gente poder testar lá na rua, né? Eu vou ligar um pedaço de fio mais comprido aqui no farolete. Vou colocar também uns jacarezinho na ponta pra gente poder ligar direto lá na bateria da Doblô, né? Pra fazer isso não vai ser muito difícil. Porque eu vou só emendar o fio aqui, né? Aqui eu tenho os dois fios que vêm originais. Eu vou desencapar eles um pouco mais, né? E vou emendar no meu fio aí que eu quero usar. Inclusive é um cabo PP. É esse tipo de cabo que tem uma capa preta bem grossa pra proteger, né? Assim. E aí na ponta saem os fios. Aí, ó. Um lado já tá desencapado. Então eu vou ligar aqui. Isso aqui tem polaridade, tá? Então eu vou ligar aqui. Ah, o azul eu vou ligar no vermelho. Depois os jacarezinho aí eu ligo no... No vermelho do jacarezinho eu ligo no fio azul aqui. E o preto eu ligo no negativo. Agora eles vão lá. O bom desse farolete também é que ele é muito potente, né? Ele tem uma iluminação absurda. Isso é o que eu espero, né? Que a gente vai testar agora. E ele tem um pouco baixo consumo de energia. Porque ele é um LED muito eficiente. E daí ele tem esse dissipador de calor grande atrás dele. Seria a única coisa que poderia fazer ele queimar é o calor, né? Mas tem um dissipador gigante aqui atrás. Que não vai deixar ele queimar, não. Vou ligar aqui. Depois a gente vai testar. Aqui na bancada. Depois vamos lá pra rua. Beleza. Liguei os dois fios aqui. Agora vamos ligar ele na... Na minha fonte. E vamos testar. Aí, ó. Beleza. Vamos lá pra fora agora. Beleza. Então eu já fiz os jacarezinho aqui, né? E a gente vai ligar na bateria pra ficar mais fácil. Lembrando que isso aqui é só pra nós testar, né? Lá no carro estaria ligado direto, na afiação, com fusível, com chave. Aqui nós estamos fazendo um teste pra medir aqueles mil metros e ver realmente quanto é a distância em que ele vai pegar nítido com a iluminação do farol, né? Então vamos lá. Vou pedir pro Léo filmar aqui na bateria pra pegar bem aí onde eu vou fazer a ligação dos fios, tá? Vamos ver aqui. Positivo aqui direto. Vou botar de lado aqui que daí ele vai se segurar melhor. Aqui. Esse meu jacarezinho fica... escorregando. Aí. Beleza. Tá ligado lá? Agora eu vou passar o fio lá pra dentro e a gente vai testar. Beleza. Eu tô com a ajuda hoje dos cameramãs aqui, que é o meu menino e a minha menina. E a gente vai numa operação conjunta aqui, fazer um esquema pra testar o super farolzão aqui da Tarpon, tá? E a gente vai testar da seguinte maneira. Onde eu moro aqui no litoral, tem um farol que é esses faróis que são utilizados pelos navios pra se localizar na costa do lugar onde eles estão navegando, né? No nosso caso aqui, esse que é um farol de localização aqui do Rio Grande do Sul. Eu vou andar com o carro até a rua da minha casa que dá reto lá no farol e a gente vai olhar no GPS pra ver qual a distância que a gente vai estar ali da esquina lá pro farol. E aí vamos iluminar do carro até o farol e vamos ver a performance de luz que vai ter. Depois, se ali não der os mil metros, a gente vai andar na Avenida Beira Mar, que é a rua paralela com a Orla aqui da praia, e nós vamos até alcançar mil metros. E de lá a gente vai fazer outro take de gravação e vamos ver como é que vai ser a iluminação do farol lá na... Vamos ver como é que vai ser a iluminação do farol da Tarpon lá no nosso farol de iluminação da praia aqui, né? Então, vamos lá. Eu vou andar aqui, vou pedir pro Léo, que é o nosso cameraman, filmar aqui onde a gente tá andando. Filma lá, Léo, lá na frente, ó. Pode ver que é aqui na próxima esquina. Aqui. Essa é a rua que dá reto lá no mar. Então, vamos anobrar o carro aqui e vou estacionar ele de frente pro farol. Deixa eu subir no gramado aqui pra não atrapalhar o pessoal. Aí, ó. Beleza. Então, eu vou fazer o seguinte. Léo, pode dar a volta. Sai fora. Vamos sair fora do carro e vamos pegar nosso farolzão aqui, da Tarpon, pra fazer o teste. Beleza. Agora a nossa câmera guel vai mostrar pra nós onde é que tá o farol. Mostra lá onde é que tá o farol. Ali tá o farol, tá? Beleza. Agora dá um iniciar. E aí ele vai mostrar qual a distância que a gente tá do farol. Como é de noite, fica escurinho aí, né? Aponta com o dedo lá pra mostrar qual é a distância, ó. A gente tá a 350 metros do farol, tá? Então, vamos fazer o teste pra ver como que vai funcionar o farol da Tarpon pra iluminar o nosso farol aqui da troca. Vamos pegar nosso farolzão da Tarpon aqui e vamos ver se vai dar pra enxergar o farol lá, tá? Câmera, bota lá, vamos ver. Tá. Ó, eu andei uma quadra, duas quadras. Agora eu cheguei no farol. Tá dando pra enxergar o farol aí? Sim. Beleza. 350 metros do farol. Olha, tá dando pra enxergar perfeito, cara. Perfeito mesmo. Eu vou ir um pouquinho pra direita aqui. Vamos filmar essas casas aqui, ó. Filmar não, né? Iluminar. Olha a potência desse farol aqui, cara. É incrível a força disso aqui. Beleza. Vamos lá na beira-mar agora, filmar um pouco mais de longe e vamos ver qual é o resultado que a gente vai ter. Beleza. Eu tô com dúvida se a gente vai conseguir filmar lá a um quilômetro do farol, se a nossa câmera vai pegar o farol da praia sendo iluminado. Então eu vou colocar uma câmera aqui, tá? E essa câmera vai ficar iluminando o farol da praia e a gente vai a um quilômetro, né? Botar o farol da Tarpon mirando pro farol aqui. Então, vou pedir pro Léo filmar agora pra vocês verem exatamente a que ponto a gente tá no farol. Nós estamos tipo a 50 metros do farol. Léo ilumina o farol pra galera ver lá. Vai bem lá em cima, desce. Aí, ó. Dá pra ver bem o farol porque a gente tá a 50 metros. 50 não, 100 metros do farol. Tá? Tá beleza, Léo. Vou deixar essa câmera aqui gravando e a gente vai lá agora a mil metros mandar a luz da Tarpon pra cá e vamos ver qual vai ser o resultado. Bora! Bora! Então a gente tá aqui a mil metros do farol, só que tem uma coisa que eu percebi agora. Tem neblina hoje aqui na beira-mar, tá? A maresia gera uma neblina leve, assim. Então, isso certamente vai atrapalhar o nosso teste, né? Mas mesmo assim, eu vou direcionar o farol aqui da Tarpon em direção ao farol da praia e depois a gente vai conferir na outra imagem, tá? Se por acaso não funcionar, é porque a neblina não tá deixando mesmo, né? Tenho certeza que ela tá atrapalhando pelo menos 30% o nosso teste aqui. Então, vou pedir pro Léo filmar pra lá. Filma pra lá, Léo. Ó, pra galera ver a luz. Uma coisa bacana desse farol aqui é que ele não tem só o ponto central. Ó, filma aqui no chão, ó. Olha como ele tem pro lado também. Então, isso aqui pra usar num off-road, num trator, né? Olha só que sensacional que é essa luz. Na lateral também, ó. E, claro, o ponto central lá, né? Então, vou filmar em direção à rua e ali assim é onde estaria o farol da praia. Vou passar por ele, ó. Um, dois, três, algumas vezes, que é onde estaria o farol da praia. E aí depois a gente vai ver lá, na outra câmera, se ele chegou a pegar a luz do farol. Vamos filmar lá pro mar pra dar uma olhada o quanto ele vai pra frente. Lembrando que a orla aqui no Rio Grande do Sul ela tem cem metros, né? Ó, aqui tá a calçada da Avenida Beira Mar e pra lá é a orla. Ali ele entrou nas ondas, né? Passou todas as ondas lá. Deixa eu levantar um pouco aqui. Vou levantar o farol, ó. Pra ficar mais alto. Passou todas as ondas e ele chega aí lá pro final da arrebentação. Enfim, é muita luz, cara. Deixa eu colocar ele perto do chão. Se eu for direto pra cima dá pra ver a intensidade que tá a neblina, ó. Dá pra ver aqui pertinho. Dá pra ver na imagem aí a neblina passando aqui na luz. Aham. Beleza. Vamos ver essa aqui no carro. A gente consegue ver como a neblina tá atrapalhando, né? Mas mesmo assim a luz vai muito longe, né? Vamos tentar colocar a luz num prédio aqui sem atrapalhar os moradores, lógico, né? Vamos filmar pra cá, ó. Pro outro lado. Filma onde tá indo a luz aí, ó. Isso. Agora vamos subir lá no prédio, ó. Ali é um hotel, acho que não tem ninguém. Olha como ele ilumina bastante, ó. E é bem alto. Vamos lá no outro prédio que é mais longe, ó. Ilumina muito bem, né? Tá, beleza. Agora vamos lá conferir a imagem da outra câmera. Tá, aqui a gente tá a 600 metros do farol. Então, eu acho que daqui a gente consegue ultrapassar a neblina e ver o farol, tá? Então, vira a imagem pra lá e vamos fazer um teste. Tá aqui a luz indo pra lá, tá? Vamos ver. Ali a gente consegue ver o farol, ó. Daqui dá pra ver. Eu não sei se pela imagem dessa câmera vai dar. Eu tô vindo de cima pra baixo, ó. Pra depois a gente conferir na outra imagem. Pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima. Tá? Aí a gente vai conferir lá na outra câmera ver se deu pra enxergar o farol a 600 metros de distância com neblina. Beleza. Farol auxiliar laser LED da Tarpon na minha opinião passou do teste. Tá? Você pode ver aí que quando a gente iluminou o farol da praia a 350 metros ele iluminou muito bem, né? Muito forte. Quando a gente iluminou a 100 metros nossa, né? Parecia que tinha virado dia lá no farol. E quando a gente iluminou a 600 metros deu pra ter uma noção bem boa que tinha luz nele ali. A mil metros de distância não deu pra ver. Eu creio que seja por causa da neblina da maresia que tinha ali na noite. Eu acredito, tá? Que se a noite fosse completamente limpa ele ia iluminar o farol a mil metros, tá? o farol da praia. Então esse produto aqui tá mais que aprovado pra mim. Até porque tu não vai querer iluminar alguma coisa a mil metros de distância tu não vai identificar o que que tem a mil metros de distância, né? Então acaba sendo uma coisa que tu nem vai usar, né? Mas enfim a 600 metros que é onde tu realmente enxerga alguma coisa pra identificar o que que é ele iluminou bem passou no teste eu recomendo esse produto aqui compra pra colocar no teu carro no teu jipe no teu trator na tua colheitadeira ou no teu caminhão cuida pra não dar na cara dos outros e usa que isso aqui é um produto sensacional, tá? Eu fico por aqui e te aguardo com o nosso próximo vídeo sábado agora até já tchau tchau